Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui na obra e vim gravar um pouquinho para vocês acompanhar, para ver que estágio que estão. Vocês já estão vendo aí atrás, né? Porque a parede já está bem alta já, graças a Deus. E eu vou mostrar para vocês como está aqui dentro. Agora já dá para ter a definição dos cômodos e de como a casa vai estar, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já convido a você a se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, ativar o sininho e curta muito esse vídeo, gente, porque ele é muito importante para mim, tá? A curtida de vocês e comentem à vontade e vem comigo, vem com a gente ver como está a construção de mais um sonho, realizando mais um sonho. Gente, aqui o amor já está começando a fazer o muro, ó, ele está lá na frente já, parou a casa, porque aqui precisa, nesse estágio, precisa de andame, a gente ainda precisa preparar. Então, ele já, para não perder tempo, já começou a fazer o muro. Aqui nessa parte, e depois eu falo para vocês, essa parte também vai ter uma construção, porque aqui vai ser a lavanderia, vai ser uma parte fechada. E essa parte aqui, e aquela parte onde o amor está, é todo o corredor da casa, a área aberta. Aqui é onde eu estou mostrando para vocês, até naquela coluna ali, que a gente ainda vai encher ela, né, no final de semana. Daqui, até aqui, vai ser uma área livre, um quintal descoberto. Então, a janela da sala vai ficar descoberta. E aqui, dessa coluna para cá, vai ser a garagem. Uma garagem bem ampla, vai ser bem grande para caber um carro. Cabe um carro aqui tranquilo. E aqui, gente, já é a porta da sala. A minha ideia é colocar uma porta de blindex, mas vamos ver, né, mais para frente, porque ainda tem muito chão para rolar ainda nessa obra. Então, aqui, onde nós estamos, é a sala. Gente, olha que sala comprida. Eu achei bem comprida a sala. Vai ficar super legal. Eu tenho várias ideias aqui para essa casa. Vamos ver no decorrer, né, da obra, conforme vai avançando, como vai ficar. Nessa parede aqui, eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Não sei o que ainda, né? Mas penso em não deixar ela só com reboco e pintura. Então, vamos ver mais para frente. Saindo aqui da sala, a gente já dá para o corredor, né, que vai para a área privada. Mas aqui, a gente já entra na cozinha. A cozinha também ficou, assim, um espaço até legal. Eu pretendo fazer aqui, uma pia que vem aqui e pega todo o canto, mais ou menos até aqui, para deixar esse espaço aqui para colocar o fogão. Por quê? Eu pretendo colocar só revestimento aqui nessa parede, gente. Só em uma parede. Nas outras paredes, não. Por quê? Por experiência. Porque como é uma casa para alugar que a gente está fazendo, se a gente reveste todas as paredes, uma que agora não usa mais, né? Reveste todas as paredes. Mas aí, cada pessoa que vem aqui tem um tipo de armário. Então, furos azulejos. Fica bem feio, fica bem complicado. Então, a minha ideia é fazer uma bancada de fora a fora aqui, né? E nós mesmos que pretendemos fazer, já estamos vendo. Então, se você não é inscrito, se inscreve para você acompanhar. Vai demorar um pouco ainda, porque essa é uma fase de acabamento e nós estamos só no começo da alvenaria, né? Então, ficou uma janela aqui bem grande. E aqui tem bastante coisas de obra, ó. Bastante tábua que a gente usa para fazer as colunas. e aqui, saindo da porta aqui, nós vamos dar para a lavanderia. Então, a lavanderia é desse espaço até aquele lá, aquele lado. Ficou bem grande, vai ficar bem grande a lavanderia. Então, a gente, nós optamos por colocar o tanque aqui no muro, para que assim que você saia da cozinha, você tenha essa área já livre para poder passar, para ir lá no quintal, para estender roupa, né? Algo desse tipo. Então, saindo ali da porta da cozinha, né? Então, tem esse espaço aqui de passagem que vai ficar como um corredor, mas a pessoa também vai poder usar, né? Essa parte aqui para a cozinha, deixar uma mesa aqui. Eu não sei, né? Quem morar aqui que vai saber como que vai colocar os móveis. Mas se fosse, eu faria isso. Aí, daqui para cá, a gente vai para a área mais reservada da casa. Logo aqui do lado da cozinha, nós optamos, né, com o engenheiro para botar o banheiro aqui. Por quê? A gente economiza bastante no encanamento, já utilizando assim bem pertinho. Então, facilita bastante. Então, ficou um banheiro bem amplo, gente. Muito grande. Peça num banheiro grande. A gente fez mais ou menos a metragem. Aí, nós deixamos espaço bom para banho. Aí, o espaço do vaso. E aqui, o espaço da bancada, né, que vai a pia. Que eu, a gente pretende, a gente mesmo, fazer a pia toda de porcelanato. Essa é a minha ideia. São os meus planos, tá? Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai gravar para o canal. Mas, eu já adianto que vai ser uma fase um pouco demorada ainda, porque a gente ainda está, né, na parte bruta da construção. Aquele buraco ali, gente, não é a janela, tá? É o nicho que a gente deixou aqui, ó. O amor fez ainda hoje, ó. Está aqui com o calço para poder sustentar, né, essa parede aqui. Ele colocou um ferro e aí colocou essa madeira aqui. Então, aqui vai ser um nicho. Eu optei por um nicho retangular, assim. Ela mais não é quadrada. Ela é de comprido. Porque eu acho mais útil. Lá na nossa casa, a gente fez um quadrado. E eu achei que o espaço era pequeno. Então, agora eu optei por fazer um nicho de comprido. E a janela ainda tem mais cinco, cinco, não, quatro fiadas para cima. Que aí vai a janela lá do banheiro bem lá no alto, gente, né? No céu não, é bem mais lá para cima. É, a minha ideia também é, na época de acabamento, revestir isso aqui com um piso diferente. E as outras paredes branquinhas, bonitinhas, assim. Gente, olha aqui, corredor espaçoso. Bem espaçoso, né? Essa parede é uma parede que ainda está no nosso lote. Porque a gente dividiu o lote em duas partes. Nós estamos construindo a casa da metade. Então, futuramente, a gente vai construir uma outra. Quando essa daqui estiver pronta, construir a outra casa do lado de lá. Né? Esses são os nossos planos. Então, aí, a gente jogou os corredores das casas junto para não houver muito barulho. A gente optou em fazer assim. Aí, saindo aqui do banheiro, a gente já entra no primeiro quarto. É um quarto bem grande, três por três. Ele é bem espaçoso. Dá para um... Se a pessoa que morar aqui tiver dois filhos, né? Cabe certinho aqui. Bem grande. Saindo desse quarto, a gente vem para o quarto que geralmente é do casal, né? O quarto maior da casa. Gente, esse quarto ficou muito grande. Ele tem quatro e pouco por três e meio. Ele é bem grandão mesmo, ó. Ele já é na divisa aqui, né? Para lá tudo já é pasto, que aqui é um residencial novo. Então, ficou um quarto bem bom. Colocamos assim a janela bem grande, ó. Para ter uma claridade. E nessa parte, como não vai ter coberto nenhum, então vai ficar bem claro. Vai ter uma claridade bem boa, né? E aqui está o amor fazendo o muro. Né, amor? Aham. Beleza? Ai, ai. Quantos blocos, mais ou menos, a gente já gastou até agora, amor? Dois e meio. Dois e meio? É. Mas ainda falta bastante, né? Tá. Uns três mil. Nossa. É. Mais ou menos de três a três mil e quinhentos blocos para fazer. Porque nós vamos fazer a casa... Vamos fazer essa casa de prate e banda, que é um telhado embutido. Então, além do nível da casa, que vai ficar com três metros, amor, você mediu? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos três metros para o telhado. Certo? Porque aí, depois a gente perde o quê? Uns vinte e poucos centímetros com o forro? Dez. Dez? Máximo dez. Então, a gente não vai colocar laje nessa casa. Por quê, gente? Porque é muito caro e porque é só eu e o amor que trabalha. Então, aqui para a gente é difícil mexer com laje. Então, a gente vai tentar colocar gesso. Se caso a gente não colocar gesso na época, a gente vai tentar fazer o forro de PVC. Então, nós vamos optar por essas duas... Por esses dois forro. Tá? Então, a gente vai fazer uma casa bem alta para ter uma... É... Como que eu falo? É... Para ficar assim, bem arejada a casa. Porque quanto mais alta, mais fresco a casa fica. Ai, gente. É assim. Eu vou falar assim. É maravilhoso. Toda vez que eu venho aqui, eu fico sonhando com tantas coisas. Eu fico imaginando tantas coisas, assim, para essa casa. Para que ela fique linda. Para que ela fique, assim, bem aconchegante. Fácil não é, gente. Ainda falta muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu acredito que vai se levar uns dois anos para mais. Para essa casa ficar pronta. Mas eu já sonho com ela. Pronta. Eu já sonho com ela, assim, toda linda. Eu já vejo ela pintada. Eu uso sempre a fé. Já vejo ela toda pronta, assim, sabe? E eu já fazendo o... Mostrando para vocês toda a finalização. Mas é assim. As coisas vão acontecendo conforme, né? Conforme Deus vai proporcionando para a gente a saúde. Para a gente poder trabalhar. É abençoando o nosso trabalho. Para a gente poder ter o dinheiro para poder construir aqui. Então, é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. De ver como está a nossa casinha. Como está o nosso sonho, tá? E se você tem um sonho, não desista dele. Corra atrás. Lute. E entregue nas mãos de Deus. Porque eu tenho certeza que ele vai acontecer, tá? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!